Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza Os inimigos usam força de oprimei Vai, vai pra você Boa, vai pra você Gente, nem tem jaguar mais Quase Olha É caminhão, é caminhão É caminhão, bora Cala a boca, deixa eu brincar aqui Don't worry, eu tô aqui Conversando aqui, esse barulho não fica um floz Você nem tem que mais jaguar É mesmo, você não entende mais agora, vai pra bosta, tá aqui. Ôpia! Demorou pra você, chato. Hoje, meus amigos. Que saudade. Mano do céu, hoje eu vi esse jaguar aqui, rapaziada. E lembrei que eu vendi o meu jaguar e eu não gravei nenhum vídeo sobre a venda do meu jaguar, rapaziada. Então, mano, hoje vai ser o vídeo, mano. A minha despedida do jaguar. Porque, velho, de verdade, o dia que ele tava aqui, eu tava em Balneário. O dia que eu cheguei com a Porsche aqui, ele foi pro Balneário, eu nem vi o carro. Mano, sabe uma coisa que eu vi? Eu vi, rapaziada, que ele está até anunciado já, mano. Ele já tá, tipo assim, com anúncio, tá ligado? Aqui, rapaziada, o Bruno, mano. Olha o que eu tô vendo, Léo. Olha isso, Bruno. Vamos ver quanto você tá custando? Deixa eu ver. Rapaziada, eu vi que ele estava anunciado. Olha lá. Olha o anúncio dele, mano. Tá com saudade? Tá lá na Boca Mafa Premium. Olha aí. Vamos ver, ó. Laranja Fantasia. Léo! Mano, os caras estão vendendo o meu Jaguar, mano, por R$449,999 centavos. Mano, R$450 mil no meu Jaguar. Pô, valorizou pra caramba. Mano, valorizou pra caramba, velho. Olha, coloca tudo. 0 a 100 em 5.7 segundos. Aham. Velho, olha aqui, mano. O meu Jaguar, rapaziada, tá anunciado pra venda. Será que já vendeu? Mano, olha aqui na página do Facebook que é. É lá do Léo, mano, meu parceiro, o cara que vendeu a Porsche pra mim. É, mano. Você tá louco, velho. Olha o meu Jaguar como que é bonito. É, é bonito, velho. Olhando assim agora. Bonito, né, Bruno? Já que você, tipo, nossa, é louco, cara. É bonito, né? Tipo, se fosse pra comprar, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Pode ver, mano. Tipo, nos carros todos dele, ele chama muita atenção. Ele tá no nível, tipo assim, ó, dessa Porsche. É, ele tá com uma cor exclusiva, tá ligado? É, mano. Tá ligado? Olha lá, ó. Mano. Desenvolupamento coronado aqui, ó. Valorizou o carro, hein? Valorizou mais R$15.000,00. Caramba, mano. Eu comprei o Jaguar, eu lembro na época, rapaziada, por R$360.000,00. Nossa. Agora tá valendo R$450.000,00. Só por causa da plotagem. Mano, só por causa da plotagem. Eu plotei a plotagem de graça e vendi o carro muito mais caro. Mano, porque eu vendi o carro mais caro, hein? Nossa senhora, mano. Eu vendi o carro mais deles. Nos comentários, olha. Nos comentários. Mano, todos nos comentários. Olha, mano. Uau, que show. É o da Hornch. Carro do Léo, carro do Léo, carro do Léo, fez isso. Olha aqui, ó. Caraca, o Léo comprou por R$359,00. Subiu R$90.000,00. É, viu? Falei pra você que eu comprei. Nossa, mano. Esse cara é inteligente, hein? Aqui, ó. Coronado fazendo fama no seu trampo. Aí. Mano, o difícil, rapaziada. Aqui não dá. Aqui não dá pra, tipo, vocês verem direito. Deixa eu pegar o celular aqui pra focar. Ó, rapaziada. O tanto de comentário que tem falando que o Jaguar é meu. Mano, os fãs, eles são uma coisa incrível, velho. Vocês são incríveis, tá ligado? Nessa venda do meu Jaguar e do meu Camaro, o que aconteceu? Eu tinha acabado, mano, de voltar de Balneário pra cá com a minha Porsche. Eu cheguei. Editor, coloca aí no momento que eu cheguei e o meu Jaguar estava estacionadinho ali. Coloca a cena. Rapaziada, eu tô de Porsche, mano. Eu nem acredito, tá ligado? Mano, é muito surreal isso aqui. E o Jaguar, mano? O que eu falo pro Jaguar? Ele tava aqui pensando que ele ia ser meu. Aí do nada ele não é nem mais meu. Nem quando eu tava aqui, viado. Olha aqui, rapaziada. O Jaguar, mano. Ai, ai, rapaziada. O Jaguar, ele vai ter que ir embora. Vou fazer uma despedida dele. Eu cheguei de noite, rapaziada. E meu Jaguar tava ali, mano. Eu parei, mano. O Jaguar e minha Porsche aqui. Meu Jaguar não, né? Que já tinha vendido. Aí, mano, tava os dois ali. E aí eu falei até pro Coronado. Falei, mano, eu quero gravar um rolezão nervoso. Me despedindo do meu carro. Só que não aconteceu. Porque era sábado. Depois era domingo. Mano, no domingo a gente subiu o pico agudo. Quem foi comigo? Você foi, Bruno? Não fui, Ness. Você foi? O Roma foi? O Roma foi. A gente subiu o pico agudo. E, mano... Já era. E aí o domingo que eu tinha pra gravar, que eu ia gravar isso, eu não aguentei, mano. No mesmo dia você ficou cansado? Eu dormia o domingo inteiro. Mano, eu destruí, velho. Cansei, acordei, mano, outro dia e meu Jaguar já tava sendo levado. Mano, então eu não consegui nem me despedir do carro. Porque, mano, era um carro que eu gostava. Mano, um Coronado, mano. Eu nem queria que eu vendisse. Você era louco, era o mais louco que você tinha. É, eu não queria que eu vendesse. Eu não queria que você fosse português hoje, tá? Ô, Boquinha, deixa eu dar uma puxadinha nesse narguilha, vai. Você tá falando demais. Você quer falar? Você tá falando muito e fumando mesmo. Tá acendendo. Ô, louco, velho, coitado de mim. Eu tô com saudade do narguilha agora. Por favor, ninguém nunca te pediu nada. Você fuma e fala. Você é o bichão mesmo, hein? Deixa ele sem nada agora. Segura, pega o celular. Não, vai ficar sem nada agora. Vai ficar conversando agora, vai falando comigo. Vai, fala aí. Fala logo um pouquinho, segura aí. Não, mira pro Cervala você falando aí. Vai corrigindo aí. Ô filha da... E aí, Nareaba? E agora, mano, enquanto eu dou uma puxadinha no narguilha do Boquinha, eu separei, mano, um mega videoclip pra vocês de todas as fases com o meu Jaguar. E eu quero que vocês assistam, mano, porque essa vai ser a minha despedida junto com vocês. Aproveita, mano, esse mega videoclipzão que eu separei especialmente pra vocês nessa despedida do Jaguar. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Os inimigos, os infância que oprimem. Oprimem. Vamos lá, vai. É. Vai na paz, irmão. Fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, Jaguar. Espera eu chegar. Valeu, Jaguar. Espera eu chegar. A covardia superando. O meu agora não tem mais Jaguar, não. Os inimigos usam a força que oprime. Oprime. Vai na fé, Jaguar, fica com Deus. Eu sei que eles estão cobrando mais caro do que eu paguei em cima do Jaguar. Tá bom, rapaziada. Agora, mano, um mega videoclipzão pra vocês. Eu sei que eles estão cobrando mais caro do Jaguar. Eu estou chegando para o fácil alto. Por favor, fortify a força de minhas. Meu peruco vem e vai. Meu peruco vem e vai. Meu peruco vem e vai. Vai, vai. Nossa, Corarato, querido, cara. Mano, olha aquilo. Vem do céu. Nossa, o laranjão, mano. Caralho. Nossa, o laranjão, mano. Nossa, o laranjão, mano. Nossa, o laranjão, mano. Transcrição e Legendas Pedro Negri